Suelen não aceitou a opinião nem da Márcia Fu ao vivo no programa Hora do Faro e ela bateu de frente e aconteceu maior fuzuê no programa. Pois é, né? Ali a Suelen só provou que tudo aquilo que ela foi dentro da fazenda, ela realmente é aqui fora, né? Lá dentro ela ficava provando que, ai, eu não sou isso que eu tô mostrando aqui dentro. Mas olha só, gente, o comportamento dela até num programa, fora ela dentro do reality, olha o comportamento dela. Ela bateu de frente com a Márcia Fu porque a Márcia Fu deu a opinião dela que todos nós temos, que é que ela saiu do programa porque ela é uma pessoa agressiva por conta dos palavrões que ela soltava dentro da casa que incomodava não só aos colegas de confinamento como a nosso público. Mas aí a gente vê que a Suelen tem um sério problema de aceitar a verdade sobre as coisas, de aceitar o jeito que ela é realmente, que ela precisa de realmente mudar. Ela tá tendo uma dificuldade aí nessa questão. E olha que ela também não aceita, gente, que ela foi uma pessoa agressiva lá dentro do programa, que esses palavrões não são legais porque as outras pessoas que estavam ali no programa, que são os jornalistas, os comentaristas de reality show, também falaram as mesmas coisas. Mas assim, ela não cai a ficha, aparece, sabe? Ela não quer acreditar que ela é assim e que ela sim precisa de mudar. Eu sei que tem coisas que a gente é, que a gente realmente não precisa mudar, né? Aquilo que incomoda a outra pessoa. Tem coisas que incomodam a outra pessoa, mas a gente não precisa de mudar. Mas tem coisas, né, como esses comportamentos da Suelen que incomodam os outros e que precisa mudar. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você acha que a Suelen deveria parar de ser assim, tão agressiva? De falar tantos palavrões tão feios, pesados, pra ela que é uma mulher? Até pra um homem é pesado quem dirá pra uma mulher, né?